Cortei! Olá meninas, hoje é domingo. Vocês já devem ter visto a decoração que eu fiz, que eu estava com as minhas unhas curtas. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês eu cortando as minhas unhas e por que eu vou cortar minhas unhas. Como muitas meninas aqui do canal já viram, não sei se você está chegando agora no canal, se estiver chegando, seja muito bem-vinda. Eu sempre fiz decoração com as unhas compridas ultimamente, tudo mais, aquela vibe de unha comprida. Então, eu pensei o seguinte, eu vou começar a trazer unhas decoradas para unhas curtas, porque tem muitas meninas que estão em processo de unha de crescimento ou que preferem as unhas mais curtas. Então, hoje eu venho com um vídeo pra vocês mostrando eu cortando as minhas unhas. Então, esse é o motivo por que eu estou cortando as minhas unhas. Minhas unhas estão desse jeitinho que vocês estão vendo aí, ó, desse tamanho assim. E eu vou cortar elas. Essa aqui já está quebrada, eu não aguento mais ficar remendando essa danada aqui, pelo amor de Deus. Eu não tenho cortador de unha, porque eu sempre mantenho as minhas unhas lixadas. Então, eu vou cortar elas aqui. Essa aqui está quebrando bem na pontinha aqui, ó, bem na pontinha e eu vou cortar aqui, ó, em cima desse quebrado, sabe? Ela não vai ficar retinha, mas depois eu vou alinhar. Olha que pequenininha. Cortei a primeira. Olha como é que está. Está bem pequenininha. E eu sou uma pessoa que não me apego muito, sabe? Às vezes eu me apego porque eu estou pensando em fazer alguma decoração e tudo mais, mas eu sou super tranquila. Eu faço várias receitas de crescimento de unha aqui no canal. Eu não tenho muita, como se diz, problema, sabe? Eu sempre sou relax. Então, eu estou cortando aqui com vocês. Meu está bem grandona, só danada. Deixa eu dar um zoom aqui. Relax, relax. Ela vai crescer de novo. Se não crescer, eu estou brincando, ela vai crescer sim. E eu também vou testar novas receitinhas de crescimento de unha. Bem bacana para vocês. Eu vou estar passando essas dicas todas para vocês. Vamos lá. Ó, cortei torto ali ainda. Adeus, unha. Isso não te pertence mais, Ana. Está voando longe tudo aqui. Hum, como é que está ficando? Olha a diferença. Sabe o que é bom eu estar cortando aqui com vocês? É para vocês verem que as unhas de vocês, que estão do tamanho das minhas, se receberem os mesmos cuidados que eu passo aqui para vocês, vocês vão conseguir ter unhas compridas também. Então, a gente vai estar junto nessa infelitada bem bacana. Para a unha ficar bem grande e tudo mais. Vocês vão ver que daqui a três meses, ela vai estar daquele tamanho que estava aqui para vocês. Desse tamanhão bem grande eu já estava. Aqui, essa unha já tinha quebrado, ela já cresceu novamente. Eu vou cortar essa aqui também, essa aqui quebrou. Mas tudo bem. Sou super relax. Sem paranoia, sem gasturinhas na barriga. Está voando tudo aqui, Jesus. Pronto. Com a peixe, Jesus. Adeus, unha velha. Vamos fazer uma unha nova, bem bonita, super maravilhosa. Então, se você está aí com a sua unha meio quebrada, meio arremendada e fala Ai, não aguento mais, pega e corta. Resolve esse problema. Fica com a unha picotada naquela luta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não posso bater em nada, porque senão ela pode quebrar o remendo. Sei que o remendo segura bastante. Ele segura mesmo. Mas também fica só a base de remendo não faz bem. A minha unha, na época que ela quebrou, ela rachou bastante, bem próximo à minha cutícula. Tipo, a minha unha, ela tinha quebrado nessa região aqui, ó. Bem no meio da unha. E se eu cortasse, ela ia machucar minha pele. Então, eu resolvi deixar ela crescer bem pra eu poder cortar. Então, eu fiz isso. Ai, agora... Oi! Ai, agora eu vou lixar ela. Bem bonitinho. Bem maravilhosa. Ficar uma coisinha mais meiga. E vou dizer tchau pra todas as minhas unhas velhas e que me cansavam muito. Dá uma saudade, mas elas vão crescer. Elas vão crescer. Então, se você quer entrar nessa jornada também pra suas unhas crescerem, vem comigo. Fique junto comigo nesse mês. Veja tudo que eu tô usando nas unhas, que sempre vai estar num box de informações. Então, eu vou lixar aqui rapidinho. E eu já volto com vocês. Que mané, sofrer. Esse negócio de sofrer não é legal, não. Ai, eu vou fazer um intensivão pra desamarelar minhas unhas, porque ela tá bem amarelada, como vocês veem, né. Ai, eu fui lixando a minha unha desse jeitinho que eu estou mostrando aqui pra vocês. Bem relax, bem ok. Unha pequena não tem muito mistério pra lixar. É só você indo com jeitinho. É bem mais fácil que unha grande. Prontinho, meninas. Eu acabei de lavar minhas mãos e elas ficaram assim. Deixa eu tirar esse papel aqui, tá? Ó, como ficou minhas unhas. Bem curtinhas. Agora nova vida pra elas, porque final do ano elas vão estar bem maravilhosas, bem cuidadinhas. Então, meninas, elas ficaram bem bonitas, não? Ai, as delas fofinhas, ficaram fofas. E quando a gente gosta de unha grande, né, uma unha curta a gente não fica muito alegre, ó. Se você tiver curioso de saber por que é uma unha mais amarela que a outra, eu vou deixar linkado aqui no cards. Então, meninas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minha mudança, porque eu quero trazer decorações para unhas curtas, bem curtinhas, que nem essas aqui. Unhas medianas, unhas lindas, maravilhosas, pra ajudar vocês mais ainda. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e uma informação pra vocês. Aqui no cards vai ter um novo calendário do canal. Então, se você quer saber o que vai acontecer no canal, meu canalzinho, nosso canalzinho, nossa família, clica aqui no cards pra dar uma conferida que vai estar super bacana o calendário novo do canal. Então, um beijo e vou indo lá. Até mais. Cortei. Tchau, tchau, tchau.